Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quero agradecer desde já todas as subscrições e todos os comentários que têm feito ultimamente e também deixar uma recomendação para quem não subscreveu, pode fazê-lo. É sempre positivo para mim para continuar a fazer estes vídeos. Para hoje queria-vos mostrar uma dica muito simples que é quando vocês têm uma mistura já bastante atarefada e como podem ver se eu puxar para aqui a performance meter temos vários plugins a consumir já bastante PDC e normalmente o que acontece é que poderemos querer gravar nesta sessão. A forma mais simples de se fazer é exportar, fazer um render desta música importar uma sessão nova, gravar as novas pistas, importar de novo essas pistas gravadas para aqui porque a latência quando se grava já numa mix com plugins e com processamento normalmente a latência fica muito alta. Para o vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu estou com 512 samples normalmente trabalho a 1024, baixei um bocadinho mas este truque é muito simples. No primeiro vídeo da dica número 1 eu expliquei que vocês podiam instalar o Reapack. E no Reapack tem um script, se fizerem Browse e escreverem MPL Latency tem um script que se chama Toggle Bypass All Effects With Latency ou seja, ele vai fazer bypass a estes efeitos para um determinado número de samples e eu já vos vou mostrar. Este script funciona da seguinte forma depois de instalado e vou-vos explicar como é que instalam é muito simples MPL Latency se carregarem com o botão direito este I que aparece aqui quer dizer que já está instalado mas se não tiver instalado vocês carregam com o I e fazem Instalar e para desinstalar qualquer script é Uninstall tem que ter um Reapack vejam na dica número 1 que eu explico como é que podem ter este menu cá em cima se não tiverem. Passando agora à parte de baixar a latência eu posso mostrar se eu criar uma pista nova e for tentar gravar qualquer instrumento neste caso vou usar a voz para demonstrar vou pôr o input do meu micro espero que consigam ouvir e há várias formas de fazer isto também podem fazer com o software do vosso interface no meu caso tenho uma O2 eu poderia com zero latência monitorizar através do controle do meu interface e não pelo Reaper é possível mas no caso de quererem ter processamento ou reverbs ou etc que já estão na sessão e para ter já o vibe a gravar já com o que querem final às vezes temos que usar dentro da própria DAW neste caso eu vou ativar e como podem ouvir tem bastante latência agora se corrermos aquele script do MPL latency vai-vos aparecer esta listagem nas actions ou seja para instalar é no Reapack mas para ocorrer é na actions list ok e agora vou baixar ele vai fazer bypass vocês vão poder ver aqui nesta janela de lado vou aumentar ele vai baixar eu quero que ele faça off a todos os plugins que tenham uma latência superior a 128 samples ele baixou bastantes ok alguns como estão em buzzes não vão dar e se estiver no monitoring effects também não vão desativar mas é uma grande diferença alô 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 a diferença entre isto e é bastante diferente não é? ok para hoje a minha dica é esta espero que que sirva e que seja útil para muitos de vocês para mim de vez em quando é e obrigado por assistirem aos vídeos e não se esqueçam subscrevam e se possível ativem as notificações que assim recebem sempre por e-mail quando há um vídeo novo e partilhem nas vossas redes sociais ok obrigado pessoal até à próxima